Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Hoje vamos resolver uma questão de geometria plana, que temos aqui uma semicircunferência, onde uma outra semicircunferência de cabeça para baixo tangencia nesse ponto, que é o diâmetro da semicircunferência maior, formando aqui segmentos de 9 e 2. E ele quer saber qual é a medida da área dessa semicircunferência. Vamos nessa, mas antes eu quero te pedir aquele like maneiríssimo, aquele compartilhamento, faça aquele comentário para impulsionar esse vídeo no canal. E claro, acione o sininho para você receber as notificações de que tem vídeo novo aqui no canal. A gente está crescendo pouco a pouco e eu estou gostando muito de saber disso, saber que você está aí do outro lado sempre me privilegiando com a sua audiência. A gente te agradece de coração, mas vamos nessa. Como é que a gente vai resolver esse tipo de problema aqui? Geralmente, cara, quando você tem questões envolvendo semicircunferências ou circunferências que tem algum segmento tangente, alguma corda ou alguma curva tangente, você vai sempre traçar o raio perpendicular no ponto de tangência. É isso mesmo que você ouviu. O raio, quando você traça o raio lá no ponto de tangência, ele é perpendicular. Então, eu tracei esse raio aqui, olha lá, esse raio aqui vai formar obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Aqui, olha, show de bola. Tá, Cristiano, e esse é o raio da semicircunferência? Sim, eu vou até chamar esse raio aqui de R, né? R e aqui também de R e esse raio aqui, lógico, também vai ser R, né? Claro. Agora, pense comigo, qual é a medida do raio da semicircunferência maior? O diâmetro dela é 9 mais 2, né? Então, se o diâmetro dela é 9 mais 2, então, esse cara aqui, olha, aqui, que é o raio da semicircunferência maior, o diâmetro dele é 9 mais 2, 11. O raio é metade, ou seja, 11 sobre 2. Essa é a medida do raio. Se eu traçar esse pedacinho aqui, vamos chamar assim, essa hipotenusa aqui, pense comigo, vou chamar essa hipotenusa aqui de X, eu tenho como descobrir qual é a medida desse pedaço que vai daqui até aqui, tá vendo? Esse pedaço aqui, eu acho que dá. Sabe por que eu acho que dá? Porque, pense comigo, se isso tudo aqui também é o raio, isso aqui vale 11 sobre 2, para lá também vale 11 sobre 2. Esse pedaço aqui vai valer 11 sobre 2, tirando 2. Não é mesmo? Então, de novo, para você que não entendeu, olha, aqui tudo vale 11. Metade, 11 sobre 2. Aqui também, 11 sobre 2. Esse pedaço vai ser 11 sobre 2, tirando 2. Vamos fazer uma continha? Vamos nessa, então. Vou colocar aqui, 11 sobre 2, menos 2. 11 sobre 2, 11 sobre 2, menos 2. Eu vou colocar o 1 aqui embaixo, né, como a gente sempre faz. O MMC entre 2 e 1 é 2, então aqui 2 por 2 vai dar 1, 2 por 1 vai dar 2. E aí eu vou fazer 1 vezes 11, que vai dar 11, menos 2 vezes 2, que vai dar 4. Beleza, Cristiano? E a subtração de 11 menos 4 vai dar 7 sobre 2. Então, esse pedacinho aqui vai valer 7 sobre 2. Deixa eu botar aqui, 7 sobre 2. Até aí está tranquilo, mas e daí, né, Cristiano? Como é que a gente vai resolver a partir daí? Querido, esse cara aqui também é o raio da semicirconferência. Esse raio aqui também é o raio da... Vou botar aqui a 7. Isso aqui também vale 11 sobre 2. E quando você traça esse raio aqui, esse ângulo tem que ser 90 graus com toda certeza. Por quê? Porque sempre que você vai traçar... Aqui, querido, olha, aqui temos uma corda, certo? Se isso aqui é ponto médio, porque esse pedaço é igual a esse pedaço, quando você traça esse segmento, esse segmento aqui vai ter que ficar valendo um ângulo de 90 graus. Porque se eu prolongar isso aqui, isso vai formar um triângulo isóscere. E se eu formo um triângulo isóscere, eu vou colocar pontilhado para que você possa ver, tá? Opa, foi o vídeo do microfone. Eu vou colocar um aqui pontilhado para que você possa ver, ó. Tá vendo? Esse triângulo aqui é um triângulo isóscere. E se esse ponto aqui é ponto médio, né, cara? Quando você traça esse segmento, ele também, além de ser a mediana, ele é a altura. Então, eu vou traçar aqui, na realidade, o teorema de Pitágoras duas vezes. Quais vezes eu vou traçar? Primeiro, nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Onde a hipotenusa vale x. Vamos colocar aqui, ó. x ao quadrado igual a esse cateto, que é R, e esse, que é 7 sobre 2. R ao quadrado mais 7 sobre 2 ao quadrado. Esse é o primeiro teorema de Pitágoras que eu tracei. E o outro... Tracei não, que eu escrevi, né? O outro teorema de Pitágoras que eu vou usar é esse aqui, ó. 11 sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. 11 sobre 2 ao quadrado, que é igual a R ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. R ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho duas, então, duas igualdades, né, cara? E como é que eu vou usar isso a meu favor? Eu vou somar essa com essa daqui. Eu vou somar essas duas igualdades. Quando eu somo, do lado de cá vai ficar x ao quadrado mais 11 sobre 2 ao quadrado, que é o mesmo que 121 sobre 4, né? Beleza. Do outro lado, somando, vai ficar R ao quadrado mais R ao quadrado, que dá 2R ao quadrado. Tá vendo? Mais x ao quadrado. É, mais x ao quadrado. mais o 7 sobre 2 ao quadrado. O 7 ao quadrado é 49. E o 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 49 sobre 4. Agora que eu tenho x ao quadrado dos dois lados, eu corto, né, cara? Sim, com facilidade. Tem x ao quadrado aqui, tem x ao quadrado aqui. Eu cortei. Pega esse 49 sobre 4 e passa para o lado de cá. Vai ficar 121 sobre 4 menos o 49 sobre 4. Beleza. Isso é igual a 2R ao quadrado. Como os dois aqui têm o mesmo denominador, eu posso subtrair os numeradores de boa, né? Os numeradores 121 menos... Ó, 121 menos 49 dá 72 sobre 4. E isso é igual a 2R ao quadrado. Beleza. Bom, vamos lá. 72 por 4 dá para dividir, né, cara? 72 por 4 dá 18. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, R ao quadrado é igual a 9. Se R ao quadrado é igual a 9, eu já consigo agora, de boa mesmo, mas de boa mesmo, calcular o valor do raio. O raio está valendo 3. Vamos colocar aqui, ó. O raio vale 3. Ele quer saber qual é a medida daquela área. Vamos lá, pô. Vamos calcular a medida da área. Isso aqui é semicircunferência. Essa área aqui, ó. Vamos chamar a área de S de superfície. É π vezes o raio, que é 3 ao quadrado sobre 2. Ou seja, a área vai ser 9π sobre 2 centímetros, quadrados, unidade de área, digamos assim. Vamos botar aqui um A de unidade de área. O A de unidade de área. E essa é a nossa resolução. Show de bola? Não tem muito mistério, não tem muito o que pensar com relação a isso. De action, não tem um traçado auxiliar. Não, é só você traçar para cá e jogar um teorema de Pitágoras aqui e aqui. E está tudo resolvido. Tira lá o print do quadro, aquele print que você gosta de tirar para você depois dar uma olhada na questão, ver como é que resolve. Tente fazer de novo. Isso é uma dica que eu te dou. Se você está se preparando para o concurso militar, então, cara, essa é a hora, tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.